Há algumas semanas eu comecei a gravar um vlog de leitura, quando eu peguei esse livro aqui pra ler, A Paciente Silenciosa, e eu não estou achando. Eu queria muito incluir... Ai, desculpa o barulho. Eu queria muito incluir as cenas que eu gravei nesse dia, nesse vídeo, mas eu não tô achando. Então, tô chateada. Eu ainda tô procurando o vlog de leitura, não achei, mas eu encontrei isso aqui, gente. Um story vlog nunca editado. Eu acho que é de setembro do ano passado. Não sei se vale a pena guardar esses arquivos e editar, ou sei lá, não sei. Mas eu quero muito achar o meu vlog de leitura da Paciente Silenciosa. Eu desisti de procurar os registros do vlog de leitura, mas eu quero conversar agora com vocês sobre A Paciente Silenciosa. E eu estou sofrendo por dentro, porque esse é um livro que eu gostei muito, muito, muito. Eu queria falar muitas coisas sobre esse livro, só que eu não vou poder falar muitas coisas. Porque esse é aquele tipo de livro que é bom você abrir ele e começar a ler sem saber quase nada sobre a história. Foi assim que foi a minha experiência. Quando eu peguei esse livro, eu só sabia que ele era um thriller psicológico, um suspense psicológico. E que, como o próprio título já diz, envolvia uma paciente silenciosa. Só isso que eu sabia. E eu amei ter tido essa experiência. Só que, ao mesmo tempo em que eu não quero falar mais sobre a história com vocês, eu quero. É meio confuso isso, né? Mas é porque eu gostei muito, muito, muito desse livro. Então, tá sendo meio sofrido gravar esse vídeo. Mas eu tava aqui pensando e eu vou falar o mínimo possível. Vou falar o que vocês vão encontrar nas primeiras páginas desse livro. Porque eu acho que, assim, vocês vão ter uma experiência muito parecida com a minha. Bom, esse livro aqui, ele começa no prólogo. Não pulem o prólogo, gente. Sério. Eu sei que algumas pessoas têm preguiça de prólogo, mas esse prólogo aqui tem duas páginas e meia. Não é nem meia. Termina aqui. Então, são duas páginas. Nesse prólogo, a gente vai encontrar um trecho do diário da Alicia Berenson, que é uma artista. Que começou um diário a pedido do seu marido. Porque ele tava preocupado com ela e ele achou que um diário iria ajudar ela a conseguir colocar os seus pensamentos, os sentimentos pra fora. Mesmo que ele não fosse ler aquele diário, que ele prometeu que não leria, ele queria muito que ela escrevesse. Que ela mantivesse aquele diário com ela. E logo depois do prólogo, a gente fica sabendo que a Alicia, ela é a principal suspeita do assassinato do seu marido. Só que ela não fala nada. Ela simplesmente foi encontrada na cena do crime em estado de choque. E ela está calada desde então. Ela não abre a boca pra falar sobre o que aconteceu, seja pra se defender ou seja pra assumir a culpa. Então, apesar de que essa é a primeira frase da história mesmo, logo depois do prólogo, a primeira frase é... A Alicia Berenson tinha 33 anos quando matou o marido. Apesar dessa ser a primeira frase, a gente não tem como ter certeza de que ela realmente matou ele. Porque ela está em silêncio, ela não confirma nem nega. Então, eu não considero isso um spoiler. Eu considero isso como o que você vai encontrar no primeiro capítulo do livro. A primeira frase do livro. Tá difícil não poder falar muito. A história desse livro é contada sob dois pontos de vista. O diário da Alicia Berenson, que é como a gente descobre o que aconteceu com ela aos poucos. Então, os trechos do diário dela estão espalhados ao longo das páginas desse livro. E o outro ponto de vista é o do Thel Faber, que é um psicoterapeuta forense que decidiu ajudar a Alicia a falar. A tentar descobrir o que aconteceu. Como a Alicia está em silêncio desde que seu marido foi assassinado, ela não foi oficialmente culpada, mas ela também não foi inocentada. Então, a solução que o julgamento deu, né, que o juiz, enfim, quem julgou o caso deu, foi que ela fosse internada em uma instituição de tratamento da saúde mental. Então, ela está lá nessa instituição já faz alguns anos. E o Thel Faber, que é esse psicoterapeuta forense, quando ele vê que abre uma vaga nessa instituição, ele decide se candidatar com o objetivo de tratar especificamente da Alicia. E para tentar resolver esse caso, o Thel decide que a linha de tratamento dele vai ser a seguinte. Além de tentar estabelecer um contato direto com a Alicia, né, com a paciente, ele também vai atrás de pessoas que fizeram parte da vida dela antes desse acontecimento, né. Então, os parentes, amigos. Ele vai tentar encontrar essas pessoas para conversar e entender como que foi a vida da Alicia, desde a infância, adolescência. Enfim, ele quer entender como que a Alicia funciona, para tentar descobrir o que realmente aconteceu. Apesar de querer falar muito mais sobre a história, eu vou parar por aqui, porque eu estou sentindo aqui dentro que eu já falei o suficiente. Porque se eu falar mais, é demais. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a experiência de leitura. Poucas coisas também, porque eu queria... Ai, gente, sério, está muito difícil falar sobre esse livro. Porque eu queria falar algumas coisas sobre a minha experiência, mas isso pode acabar entregando alguma coisa da história e eu não quero isso. Mas o que eu queria falar para vocês é que esse é aquele tipo de livro que os capítulos são curtos. Eu amo livros com capítulos curtos. Porque a gente pode ficar mentindo para a gente falando que só mais um capítulo, só mais um capítulo. E o mais legal é que além dos capítulos serem curtos, cada capítulo termina fazendo com que você queira saber o que vai acontecer no próximo. Durante a leitura, eu ficava muito empolgada querendo saber o que eu ia encontrar no próximo capítulo, o que eu ia encontrar no próximo trecho do Diário da Alicia, o que eu ia encontrar no próximo capítulo narrado pelo Theo. Eu estava muito empolgada, muito envolvida com a história. Esse livro aqui tem um plot twist que eu achei muito bom. Eu desconfiei dele em alguns momentos. E eu confesso que eu fiquei muito feliz de ter desconfiado e de ter acontecido o que eu desconfiei. Eu podia parar o vídeo aqui, mas eu quero falar só mais uma coisinha, que foi uma coisa que me deixou muito feliz. Se eu fosse professora da faculdade de psicologia, eu com certeza indicaria esse livro para os meus alunos para mostrar para eles a importância de entender o silêncio dos pacientes. Porque não é porque a pessoa que está ali está em silêncio, não está verbalizando, não está falando as coisas, não quer dizer que ela não está se comunicando. Então eu achei muito legal a forma com que isso foi trabalhado no livro. Ainda bem que eu fiz um chá aqui para me acalmar, porque estou nervosa. Eu tinha parado de gravar e aí eu já ia começar a editar ele porque eu quero liberar esse vídeo hoje. Mas eu olhei aqui para o lado e eu lembrei de uma coisa muito incrível que eu tinha que falar nesse vídeo e esqueci. Eu recebi esse livro aqui numa caixinha da Viby, que é uma caixinha que alguns parceiros da Record recebem, chamada Very Important Book, com umas provas antecipadas. Então são livros que ainda não foram lançados, os parceiros da editora acabam recebendo antes. E o que aconteceu? Eu recebi duas caixinhas. Eu não sei o que acontece, mas algumas editoras têm me mandado caixas duplas ultimamente. Então eu conversei com o pessoal da Record e eles falaram que eu posso sortear essa caixinha que vem com o kit que eles montaram para esse livro aqui. Então vem o livro e vem mais duas coisinhas que eu não vou falar para não estragar a surpresa, que tem a ver com a história. Então se você quiser concorrer a essa caixinha aqui da Viby, deixa um comentário aqui embaixo falando o que você quer ganhar. Que eu vou escolher um de vocês e eu vou anunciar o ganhador nos stories no dia 20 de maio, lá no TweetMail. Então se você não me segue no Instagram, sugiro que você me siga, né? E para facilitar o contato com vocês, coloca o e-mail também no comentário. Então comenta porque você quer ganhar esse livro, essa caixinha. E coloca o e-mail de contato, o e-mail principal de vocês, porque é por ele que eu vou entrar em contato solicitando o endereço. Então é isso, eu vou parar de gravar esse vídeo agora para liberar ele hoje mesmo, então vou correr para editar. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha, que foi muito difícil de gravar, mas que eu estou muito feliz de ter gravado, porque quero que vocês leam esse livro. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!